Então, gente, estou aqui muito feliz de ter participado com vocês dessa live maravilhosa, Sarau do Serjão, muito obrigado pelo convite, por estar acompanhando a gente aí. Vamos de Saideira, uma música que eu gosto muito de cantar, e vocês aprenderam a cantar comigo, há algum tempo atrás. Quantas vidas você tem? Paulinho Mosca. Meu amor, vamos falar sobre o passado depois, porque o futuro está esperando por nós dois. Por favor, deixe meu último pedido pra trás E não volte pra ele nunca, nunca mais Porque ao longo desses meses que eu estive sem você Fiz de tudo pra tentar te esquecer Já matei você mil vezes, seu amor ainda me vem Então me diga quantas vidas você tem